Oi meninos e meninos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser tipo o enxovar da minha bebê reborn Que gente, eu ganhei ela da minha tia, né? Daí eu peguei uma caixa, né? Deu mal de boneca e fiz o cenário aqui, né? Fiz aqui o cenário Então hoje eu vou mostrar pra vocês, né? Peguei aqui pra firmar o celular Gente, eu vou só pegar aqui que é o nome, né? O teste do pezinho, tudo, né? E aqui que é o teste de vacinação Tá, peraí gente, que eu já volto Deu gente, já volto Deixa eu mostrar de novo O teste do... De vacinação O Márcio já fez aqui, né? Deixa eu pegar a rota Esse é um casaquinho, gente, pra quando dá frio, ele é bem quentinho E bem bonitinho também Que é o conjunto dessa calça Também é bem bonitinho, é bem cheirosa O paninho dela, gente Que veio esse daqui, veio esse daqui, né? E daí tinha um, não sei o que, não sei o que, paninho, né? Então Esse daqui é o paninho Deixa eu pegar aqui A chupetinha A mamadeirinha, gente Olha que bonita Essa é a mamadeirinha de suquinho E é essa A de leitinho De leitinho E a de suquinho Aqui é a bolsinha, gente Que eu comprei Essa Eu comprei da florzinha Própria pra ela Eu vou pegar aqui, né? Essa é a bonequinha dela, gente Bonequinha Peraí Aqui O cobertorzinho E Peraí, 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 gente Pra mais vocês, deixe seu like Acompanhe o vídeo Não pula nada Se inscreva no canal E Ativar o sininho das notificações Compartilhar Essas coisas Peraí, gente Que eu vou pegar lá A bebê E já volto As coisinhas da bebê Umas coisinhas que eu deixei lá Já volto Gente, voltei Esses daqui, gente Tem um sapatinho muito pequenininho Que eu comprei Pensei que ela era pequenininha assim É muito pequenininha esse sapatinho Não, só que daí Eu fui testar E não serviu no pezinho dela Então É esse Que eu vou guardar Se ela quiser Brincar, né Pra ela se lembrar Vem esse lacinho Vem Esse Um Rabicol Que ele é bem Elásticozinho E agora Já que terminou Tudo Deixa eu usar Ah, peraí Esse lacinho aqui Gente Que é uma fitinha Que ela é de amarrar Sabe Ela é de amarrar Né E gente Hoje não dei as fraldinhas Porque daí Porque daí Eu Eu guardei as fraldinhas Outro dia eu mostro pra vocês Tá Deixa eu pegar aqui Ela Peraí Peraí Gente Que gente Eu tava vendo Eu tava colocando A roupinha nela Uma roupinha E Tá aqui Gente O meu bebezinho Peraí Deixa eu tirar Do Aqui vocês vão conseguir ver melhor Tá aqui Gente E o nome dela Vai ser Isabela Isabela Gente E ela Eu vou tirar a roupinha dela Pra mostrar pra vocês Eu volto Então gente Eu voltei pra mostrar Todo o corpinho dela Aqui gente É todo de silicone E o corpinho dela É bem durinho De pano Gente Bem durinho Assim E deixa eu mostrar A roupinha dela Direitinho pra vocês Né Colocar aqui É essa gente Que bonitinha a roupinha Que eu tinha colocado nela Eu estava bem só Daqui agora escureceu Vou colocar a roupinha E já volto Gente Peraí E gente Voltei Só pra mostrar O tamanho Né Né É Mas agora Mas agora está tudo Bagunçadinho Eu vou mostrar pra vocês Peraí 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 Vou colocar aqui Aqui gente Um banquinho Que veio Não é Com a minha boneca Esse banquinho Eu fiz Penteadeira Pra eco Então gente Quem gostou desse vídeo Dá um Muito like Beijinhos Bandinha Tchau 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 Tchau